DJ Edu em PC Funk 40 graus Beleza galera, de Edu ao vivo, pras gatinhas, o papai chegou Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem me satisfaz Se tu quer se divertir, então vem dançar com o papai É Fib que fez pra tu, essa aqui é do papai Vem mulher pro baile, funk se acabar O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem me satisfaz Se tu quer se divertir, então vem dançar com o papai Vai, 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 vai